O encontro reuniu lideranças das APAES da micro região de Pato Branco na escola APAI Carlos Almeida. Entre os assuntos da pauta do encontro, a nova escola para Pato Branco, uma luta das APAES para melhorar a estrutura existente do município. A gente está pleiteando uma nova estrutura da nossa APAI, que ela vai ser construída lá em cima na Zilda. Só que isso é ainda um projeto, né? É um projeto futuro. A gente está captando recursos, fazendo um projeto. É um sonho que futuramente vai ser realizado. O presidente da Federação das APAES do Paraná, Alexandre Augusto, participou do encontro em nossa micro região. A ideia é buscar cidadania para as 329 APAES que estão em 329 municípios do Paraná. Então nós não estamos em apenas 70 municípios. O deputado Pedro Paulo Bazana também participou, destacando que vai buscar auxílio na obtenção de recursos para a nova escola APAES em Pato Branco. Essa nossa missão dentro da Semana Legislativa do Paraná é poder trabalhar para ajudar as nossas instituições. Eu já estou há quase 20 anos como voluntário dentro das APAES, dentro da Federação do Estado. E agora, como deputado, a gente está buscando recursos para melhorar todas as APAES e co-irmãs do Paraná. Essa é a nossa missão para poder permitir que o trabalho dos nossos profissionais seja o melhor para atender os nossos alunos.